Tem a parte boa, tem a parte boa, porque tem várias viagens legais, a gente precisa falar dessas viagens, né, gente? Porque teve a viagem pra Curaçal, pra Turquia, pro Marrocos. Curaçal foi incrível, porque a história do Mar Azul, a gente entra em desespero, e aí eu fiquei encantado com tudo aquilo, né, era uma praia distante da outra, mas era realmente ao paraíso. A Isamem foi a Turquia, porque lá na Turquia eles são muito mais conservadores, e eu estava de vestido desse jeito, de mulher, aonde é um país que você não pode usar essas coisas, tem que usar o velho e as shapes, né? Todos passionaram por mim, assim. Agora, no Marrocos, eu vou te contar uma fofoca. Eu fiquei no hotel e eu vi que tinha um negocinho andando pra lá e pra cá no meu quarto. Você me deu isso, o que é isso? Era um rap. Então eu pensei em desespero, eu abri a porta e comecei a gritar, ninguém entendia, e eu começava a fazer os dentinhos assim, ó. Fim, ó, 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 ó óível! Olha só a moda, pois a confusão, a sorte é que o rato passou pelo corredor, aí as pessoas começaram a gritar, e aí caiu, 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 caiu! E o camelo, que eu subi no camelo, sabe como eu estava de vestido, e eu estava com uma.... Ué, que é um pouco mais leve, eu acho que o camelo sentiu que eu tinha algo diferente, ele deu pra frente, o camelo queria sair correndo, e eu fiquei muito nervoso. Fim! Abertura